Bora lá garelinha do YouTube Estamos começando mais um vídeo aí com mais um jogo Mais uma novidade pra vocês aí pro canal Se vocês estão gostando do vídeo, deixe teu like, teu comentário aí no vídeo Se inscreva no canal Vamos lá, vamos ver mais um jogo aí Curtindo, se divertindo, testando mais um jogo aí pra divulgar pra vocês É isso aí galera Estamos aí com mais uma novidade pra vocês que gostam de jogar Se inscrevam, deixe teu like, teu comentário Se gostar, compartilhe pros teus amigos que isso vai valer a pena Vamos lá Começando mais um jogo aí pra vocês De divulgação de mais um jogo Só na diversão galerinha Se estão gostando, deixe teu like, se inscreva aí no canal Não deixe de compartilhar para teus amigos Passar para teus subs também Galera, aí é MK Informática, MK Games pra vocês Tem mais um canal aí, MK na Doração e Fogo Esse daí também é meu galera Dá uma passadinha lá, confira o vídeo Se gostarem, se inscreva, deixa o like de vocês lá Parceiro aí, o X-Game, 023 Auto Massa Tiago Master Estamos aí, curtindo e jogando com vocês Passando o conhecimento que nós temos pra vocês Se inscrevam, deixe teu like de vocês aí no canal E não deixe de compartilhar para teus amigos Vamos lá, tamo junto E não deixe de compartilhar para teus amigos E não deixe de compartilhar para teus amigos E não deixe de compartilhar para teus amigos Vamos lá. 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 Vamos lá.